Sendo uma falta do carinho do Inácio, uma saudade, uns dias fora e parecem anos. É que eu já me acostumei a estar sempre junto e o Inácio sempre tão atencioso. Bom ouvir isso. Às vezes você tem a impressão errada. Você pensava... Nada de concreto. Apenas... Bem, quando não se conhece a intimidade de um casal, sempre há alguma preocupação. Você é tão jovem. Não se preocupe. Eu sei que o Inácio ouve muito o que você tem a dizer. Nem tanto. Nos damos bem. Ai, pra nossa felicidade ser completa... Bom, deve imaginar. Não. Não imagino. Ora, que toda mulher... Quase toda? Eu não estou entendendo. Um filho? Queremos tanto. Só que... Acho que o Inácio... Depois que eu perdi o bebê... Ele ficou com medo de se decepcionar, entende? Não estou entendendo porque você está me dizendo... Você deve entender a importância disso para um casal. Sei que quero a felicidade dele. Esther, será que você não conseguiria convencer o Inácio a encomendar o nosso filho logo que ele voltar da corte? Alice... Alice... Eu... Desculpe. É um assunto tão íntimo. Eu não me sentiria à vontade. Sim. Claro. Tudo bem. Amém. Amém. Posso sentar do seu lado um minuto? Pra gente conversar? Dario, não quer me falar sobre o que... Sobre o que está te deixando triste? Eu sou seu amigo. Conversa comigo. Você não é meu amigo. Não quero falar com você. Não quero nem olhar pra sua cara. Nunca mais. Mas não quer falar comigo por quê? Da última vez que me meti a ajudar a senhora... virei assunto de desocupado. Ih, desocupado? Desocupado, eu já se parei com você. Desocupado. É verdade que tem uma tabuleta nos banheiros agora. É proibido a entrada de jornalista com senhora se banhando. Desmoralizado, tá vendo? Eu só queria ajuda numa carta pro Queiroz. Ele tem conhecidos na Bahia. É por lá que o Mariano pretende fugir com a Olívia. Escreva sozinha. É pro Queiroz, Dona Guiomar. Reinaldo, não esquece a tabuleta. E você, Palmeira? Abre o olho, hein? Apaixonado mesmo, seu Bartolomeu? Dizem que a Luzia está inconsolável. E também foi se meter com o Conquistador. Chega! É demais! Vou subir imediatamente e dizer pra Dona Guiomar nunca mais falar comigo. E eu acho que ela ia entrar no banho. Cadê a Luzia? Saiu e disse que você deixou. E eu? Mas que atrevida! Mas eu não deixei nada, Palmeira. Que diabo! Onde foi que ela se meteu a essa hora?